Agora aí, vamos gravar, vamos aí Não consigo ir além do teu olhar Do que consigo imaginar A riqueza que eu vi dentro de você Do outro eu consigo só admirar Mas te olhando eu posso a Deus adorar Sua alma é um bem Que nunca embelecerá O pecado não consegue esconder A marca de Jesus que me vestia em você O que você fez eu que estou de fazer No mundo do início Deus escolheu você Sua raridade não estava aqui Não tem você, você, o que você sabe fazer Sua mistério de ver com você Você é um espelho E até que a imagem do Senhor Mas fale se o mundo ainda não notou Já é o resto que Deus reconhecer O seu amor Você é maravilhoso Mais claro que o outro de mim Se você desistiu mas não vai desistir Ele está aqui pra te levantar O seu amor O seu amor Hoje eu acordei meu a ser estelar Pensando que a noite não ia acabar Abri a janela para respirar Veio que souber vendo o sol brilhar Muito tão difícil, não sei explicar Mas se a madrugada eu posso chorar Não tinha sentido, não pode acreditar O que tudo aqui iria passar Foi quando ele vir meu encontro Não pôr meu coração Só sou meu campo No espaço de amor Eu pude descansar Jesus, meu amor me satisfaz Jesus, é minha vida muito mais Eu agradeço a Deus pela minha voz E o que eu vou te encontrar Jesus, meu amor me satisfaz Jesus, é minha vida muito mais Eu vou declarar pra todo mundo ouvir Que não há outro igual Jesus 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 É isso aí, meu irmão, vamos adorar